Salve, salve, galera! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. E hoje, sexta-feira, até que enfim chegou a sexta-feira, né? Então, hoje é dia do top 5 melhores aplicativos da semana. Isso mesmo, segunda edição. A primeira edição foi um espetáculo, gostei demais. A galera curtiu, comentou, compartilhou o vídeo. Olha, muito obrigado mesmo para todos vocês que deram aquela força no meu vídeo de sexta-feira passada, onde a gente começou esse quadro aqui do top 5 melhores aplicativos. E neste vídeo de hoje, é claro, meu brother, eu conto com o seu like, brother. É muito importante o seu like, porque você vai, tipo assim, você dá o like lá, você vai me incentivar, cara, a fazer mais vídeos como esse aqui para vocês, tá ok? É muito, esse vídeo é muito, muito trabalhoso mesmo fazer. E quando a gente recebe um like, a gente fica, olha, tudo feliz. E vê lá mil likes, nossa, é show de bola. Então, deixe seu like lá. Se você amar esse vídeo aqui, cadê? Calma aí. Aí. Se você amar este vídeo, compartilha com seus amigos aí nos seus grupos do WhatsApp. Não custa nada, brother. É show de bola. Bom, e hoje o top 5 está muito, mas está muito especial mesmo, porque tem uma lista de aplicativos aqui que é show. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, vamos começar com o primeiro aplicativo então, pessoal. Olha só, quem nunca precisou gravar uma chamada telefônica aí no seu smartphone? Quem nunca precisou? Eu, semana passada, estava precisando disso, cara. Gravar uma chamada telefônica aqui. Bom, eu vou mostrar aqui um aplicativo para vocês que é capaz de gravar chamadas telefônicas de rede e de WhatsApp, de Skype também, tá ok? O nome do aplicativo é CubeACR. Ele tem um tamanho de 11 megabytes e precisa de um Android 4.1 superior para rodar aí no seu smartphone. Uma vez ativado o CubeCall Record, ele inicia automaticamente a gravação de suas chamadas telefônicas. Isso mesmo, toda vez que você receber ou fazer uma chamada, ele permite gravar a chamada de forma muito fácil. E ainda dentro do app, você vai encontrar a cronologia, que é onde fica o registro de todas as suas chamadas que foram gravadas. Ah, e para gravar as chamadas do WhatsApp e Skype, você precisa fazer uma pequena configuração. Vá nos três risquinhos, configuração e gravação. Depois, vá até gravação de chamada de VoIP e ligue a chave ignorar verificação de VoIP. Deixe ligada essa chavinha aí. Feito essa configuração, você vai conseguir gravar chamadas do WhatsApp e Skype. Toda vez que você criar uma ligação ou toda vez que você receber uma ligação, o aplicativo vai entrar aí automaticamente aí, tá ok? Você não precisa ligar nada, ele vai entrar gravando. É show de bola esse aplicativo, né? Pode falar, né? Primeiro aplicativo foi show, né, brothers? Show, show, show. Bom, agora então, pessoal, o segundo aplicativo. Deixa eu ver minha colinha aqui. Ah, esse aplicativo que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Sempre me perguntam. Sempre estou mostrando o meu celular aí na tela, né? Vocês sempre... é... direto, né? Mostrando o meu celular na tela aí. Sempre me perguntam lá em comentários. Nossa, cara, que íncones maneiro que é esse seu aí, arredondado, bacana. Bom, pessoal, esse íncones que eu utilizo aqui no meu smartphone, no meu Zenfone 5 aqui, é o íncones do Google Pixel, do celular da Google. É, isso mesmo. Então, hoje eu resolvi trazer aqui para vocês, olha como eu sou camarada, hein? Trazer esse super aplicativo aqui para vocês, que é o Pixel IncomPack. Ele tem o tamanho de 81 MB e funciona em Android 4.1 ou superior. Ele tem um conjunto colorido de íncones composto por mais de 10 mil íncones. Isso mesmo, meu brother. Com design linear, cores fortes e formas arredondadas. Isso aí que dá um todo charme para o seu smartphone, né? Usando como referência, é claro, o conjunto de íncones dos smartphones da linha Pixel da Google. Para utilizar essa coleção de íncones, basta clicar em Apply Pixel IncomPack. Na sequência, você precisa ter uma launcher compatível com íncones instaladas aí no seu celular. Se não tiver, o aplicativo te dará algumas opções de launchers aí suportados. Aí é só clicar na launcher que você quiser aí e fazer o download e utilizar o Pixel IncomPack. Esse super aplicativo de personalização para o seu smartphone. Ufa, brother. Opa, apagou aqui, cara. Eu não gostei desse negocinho aqui porque tem hora de ficar acendendo. Olha que bacana, hein? Vou deixar aqui nesse próximo. Aqui, perdido. Show. Bom, terceiro aplicativo. Vamos aqui na colinha? Ah, terceiro aplicativo. Brothers, esse aplicativo eu encontrei na Google Play Store e eu acho que vocês vão gostar, brother. Sabe por quê? Eu gosto de tirar bastante fotos, né? E esse aplicativo vai me dar uma opção de tirar fotos em 3D. É, em 3D, brother. Imaginou isso? 3D? Vamos ver como funciona? Vem comigo. Bom, o nome do aplicativo se chama Lucid Pix. O tamanho dele é 17 MB e ele funciona em Android 5.0 ou superior. É o aplicativo que você pode capturar fotos em 3D e criar quadros em 3D. Isso mesmo, meu brother. Crie divertidas fotos em 3D. O aplicativo é de fácil manuseio. Sua interface é bem simples. Basta você escolher em tirar uma foto no momento aí ou optar por uma foto da galeria para começar a brincadeira. Depois é com você. Explore sua criatividade com 21 opções de filtros. Isso mesmo. Escolheu aquele mais legal aí? Então agora é só adicionar o efeito de profundidade. E pronto, brother. E você pode salvar essa foto em 3D na sua galeria ou compartilhar o conteúdo diretamente nas suas redes sociais. Um aplicativo super show. Super show, brother. Esse aplicativo para quem gosta de fotos um pouco diferente aí, né? Esse é show. Eu gostei. Fiz aqui umas fotos aqui que, olha, coloquei uns quadros muito loucos aqui, uns efeitos de profundidade. E ficou muito louco. Muito louco mesmo. Bom, agora o quarto aplicativo, pessoal. O quarto aplicativo é uma utilidade. Uma utilidade. Por quê? Eu vou ensinar para vocês esse aplicativo como criar um currículo vitale. Um currículo para uma vaga de emprego, né, pessoal? O emprego está tão difícil hoje. Não é verdade? Tão difícil. Então você tem que caprichar aí no seu currículo. Fazer um currículo bem, né? Um currículo 10 aí, bem bonitão. E esse aplicativo hoje vai te ajudar a criar aí um currículo vitale, ó. Show de bola. O nome do aplicativo é Inteligente CV, ou seja, Inteligente Currículo Vitale. Tamanho dele, 7 megabytes, bem levinho. Ele precisa do Android 5.0 ou superior para rodar aí no seu smartphone. Este aplicativo irá ajudar a criar seu currículo profissional para uma entrevista de emprego em questão de minutos, meu brother. Isso mesmo. E melhor, tudo isso grátis, né? O Inteligente CV tornará uma ferramenta precisa para você usar as palavras-chave corretas. Isso mesmo. O modelo do currículo vitale e o formato correto. Isso é muito importante. É a chave para o sucesso, meu brother. Fazer um currículo caprichado aí. São mais de 40 modelos de currículos disponíveis dentro deste aplicativo. E cada modelo de currículo vitale disponível entre 10 a 15 cores. Então, tem bastantes opções. Você tem mais de 500 modelos de currículo vitale que funcionam tanto online quanto offline. Para criar o seu currículo, basta clicar em criar. Isso mesmo. E preencher as sessões com os seus dados. Depois de preencher os seus dados, escolha o modelo que mais se adapta ao seu currículo. Existem duas categorias no app para que isso aconteça. Que são a categoria profissional e moderno. Na sequência, você já vai ter a opção de imprimir ou baixar o currículo que acabou de fazer. Brother, olha, meu. É muito importante, então, você ter um currículo, né? É a sua apresentação ali para a sua vaga de emprego. Então, capricha no currículo com esse super aplicativo aí que eu recomendo para vocês. Beleza? É isso, então. Agora a gente vai partir, pessoal, para o quinto. Aplicativo de hoje. Quinto aplicativo de hoje. Pessoal, esse aplicativo é muito show. Não tem propaganda. É um aplicativo que foi liberado pela Xiaomi há pouco tempo. Há poucos dias. Acho que foram uns 2, 3 dias que ele foi liberado aí para outros smartphones. Que é um aplicativo de limpeza de arquivos aí para o seu smartphone. Sim, pessoal. Ele é muito levinho. E olha, cara, facilita a vida da gente pra caramba. Seu celular vai ficar mais leve. Vai ficar mais fluido aí com este aplicativo aí. Quando você fazer a limpeza de conteúdo do seu smartphone. Tá ok? De conteúdo de arquivos. Tá ok? Olha só. Aplicativo que se chama Cleaner Light. Exatamente. Ele é da Xiaomi. Marca, olha. Marca, marca, marca de procedência. Com ele, você faz de maneira muito objetiva a limpeza de cache, arquivos da lixeira, pacotes de instalação obsoletos, dados residuais do aplicativo, fotos duplicadas. Nossa, como tem no meu celular isso, brother. E outros itens que ocupam espaço de armazenamento aí no seu celular. Ele vai excluir tudo pra vocês. E excluindo, é claro, vai gerar mais espaço, mais fluidez no seu smartphone. Para fazer a limpeza, meu querido e minha querida, é muito, mas muito simples. Basta abrir o app e aguardar a leitura de limpeza. Concluída a leitura de limpeza, depois é só clicar no botão limpar e... Boa, brother. Seja feliz agora que seu celular vai estar mais... Livre, leve e solto. Show de bola esse aplicativo da Xiaomi. Eu recomendo, é claro, que eu já instalei aqui no meu Zenfone 5 ele. Com certeza, Ural, no aplicativo leve, facinho de manusear e... E, cara, me ajuda toda hora aqui no meu smartphone, porque toda hora... Cara, parece que meu celular... Meu, é impressionante. Toda hora que eu vou excluir arquivos aqui no meu celular, já tem mais de 1GB, 2GB. Deve ser porque eu mexo muito, né? É, deve ser. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí pra fortalecer e... Se amou, compartilhe nas redes sociais aí com seus amigos aí, nos seus grupos do WhatsApp. Olha, vou ficar super feliz. E me fala, ou, eu compartilhei lá no grupo tal, tal do WhatsApp. Fala lá nos comentários lá, deixa lá seu comentário que eu vou lá comentar e agradecer você pessoalmente. Firmeza? É isso. Luizinha, acenda aí, pô. Aí. Outro recado também, bem rápido aqui. Gostaria de chamar você pra conhecer meu Instagram e se você gostar, pra me seguir. Ou quem sabe também, até trocar aquela ideia lá no chat lá. Claro, quando der, né, brother? Porque é corridos. Mas sempre eu tô lá, olhando as mensagens que chegam pra mim e assim que possível, eu sempre respondo lá. Lá no Instagram, tá ok? Olha só, meu vídeo é esse aqui. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Sexta-feira que vem tem mais Top 5, eu conto com vocês, tá ok? Amanhã, não amanhã não, depois de amanhã tem vídeo também, pra vocês não ficarem com saudades, né? E é isso. Fiquem com Deus. Sempre. Valeu! Tchau.